Você fica doido, né, Cássio? Então, você tá me dizendo que o Ken Online brasileiro também é god das leituras, é isso. Tem o Mechório, do Daigo. Tem o Luciano Chore. Nossa, o Luciano pra mim... Um grande abraço aí pro Luciano. Porque o cara é fora da casinha, mano. O Luciano, ele pula neutro. Ele pula neutro. Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui. Socão aqui, né? Socão aqui. Eu tomo até hoje. Mas ele pula neutro. Pousou? Chore. Eu apertei um botão, pegou meu botão. Pula neutro, rasteira. Do nada. Do nada. E ganha. E ganha, tá ligado? Ganha várias, mano. Pegue em crush calma pra rasteira sempre. Só pega em crush calma. Todas. Isso, mano. Todas pegam em crush calma. E ele... Mano, ele é inovador. Eu pulo de cross. Ele sai andando pra frente pro cross não pegar. E faz shim. Depois do meu pulo em cross, mano. Tipo assim, tá ligado quando você cai em cross automático? Opa, não pegou cross, você vai agarrar. Ele shima, mano. Tá ligado? Ele é muito bom. Ele é inovador, mano. Eu achava sacanagem quando o pessoal ficava zoando ele. Porque, vamos ser sinceros, metade dos caras que ficavam zoando ele do jogo dele não ganhava dele. E no que bastante gente perdeu lá, né? Ele é um grande jogador, inteligente. Eu gosto dele. Ele joga bem. Ele é exótico. Ele é exótico. É um jogo diferente, mas tem jogo diferente. Aquela história. Os grandes cientistas do passado foram chamados de loucos, né? Já foram. Leonardo da Vinci. Os pensadores já foram chamados de loucos. Caramba, aí Luciano Brasil. Vamos ver que o cara era um gênio, na verdade. Luciano Brasil, nós vamos te honrar em vida. Você é um gênio, tá bom? A gente não vai esperar o pessoal te crucificar, não. Você é um gênio. Só isso.